Ligado no esporte, tá de volta. Vamos lá para Presidente Prudente, porque atletas de jiu-jitsu de três estados se reúnem para uma competição que vai movimentar Presidente Prudente neste final de semana. Veja só. Treinamento forte e intenso é sinal de competição pela frente. Essa turma do jiu-jitsu se prepara para uma batalha e desta vez em solo prudentino. Por isso a carga dos treinos aumenta junto com a confiança de uma medalha. Eu treino todos os dias da semana, na verdade seis dias da semana, só descanso no domingo. Eu treino jiu-jitsu, treino no Muay Thai também por causa do MMA, só que o meu foco principal é o jiu-jitsu. E toda essa preparação tem um objetivo. Uma competição interestadual deve movimentar os atletas dos estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. A expectativa é melhor. Chega de 300 a 400 atletas para assistir a gente aí, para vir competir com a gente aí. A expectativa é boa, né? O professor que vai organizar e a confiança fica maior lutando em casa com todo mundo junto aí. Muito bem, esse campeonato aí vai ser realizado amanhã, às nove e meia da manhã, na Praça da Juventude, na Coab, lá em Presidente Prudente. A entrada é de graça, tá ok? A equipe de atletismo da terceira idade, de Arassatuba, tá dando o que falar. Por quê? Porque a disposição destes jovens idosos aí não tem limite nenhum. Esse grupo agora tá treinando pesado mesmo para uma competição que vai ser realizada em Santos no mês que vem. Vamos ver. Só pela quantidade de troféus e medalhas já dá para ter uma ideia da disposição deste casal, que faz parte da equipe de atletismo da terceira idade de Arassatuba. E a rotina de seu Rubens, de 68 anos, e dona Maria de Lourdes, de 67, é bem agitada. Terminadas as tarefas domésticas, é hora de partir para o treino no estádio Ademar de Barros. Se eu não venho no estádio, tá me faltando alguma coisa durante o dia. Então, das sete às oito é sagrado. O importante é competir, estar no meio da turma fazendo amizade e a saúde, né? E o casal não é o único destaque por aqui. No grupo de atletismo, não faltam exemplos de determinação. Seu Agnaldo é o mais velho da equipe. São 79 anos de muita juventude. Eu adoro uma pista de corrida. Adoro uma estrada para correr também. As últimas competições do grupo foram nos Jogos Regionais, realizados em Penápolis. E agora, ele já se prepara para os Jogos Abertos do Idoso de Santos, marcados para dezembro deste ano. Lá é a capital e pega o estado todinho de São Paulo, né? Então, vai ter ex-atletas, né? Assim, que já competiram mundial, estadual, assim, adulto, né? Na época, né? Deles. Então, é mais forte, né? Mais complicado um pouco. Mas eu acho que eles vão fazer bonito lá. Ana conseguiu medalha de ouro no último torneio e pretende dar muito trabalho para os adversários no próximo desafio. Eu quero que ninguém fique na minha frente. Treina todos os dias. Segunda, quarta e sexta, ainda faço musculação. Além do atletismo, a Secretaria de Esporte, Lazer e Recreação de Arasatuba ainda oferece outras atividades com o objetivo de proporcionar saúde e bem-estar à população de idosos. Aquele idoso que se movimenta, ou aquele indivíduo que está em constante movimento, ele, consequentemente, está adquirindo saúde para a vida dele inteira. Então, nós achamos, sim, além da parte de sociabilização, de coordenação motora e dos outros afazeres que compõem exercícios físicos, que ele deve, sim, ter essa continuidade constante na vida dele. Que exemplo! Acabou o nosso tempo. Eu volto às 7h20 da noite. Grande abraço! Tchau!